Música Eu acho que as pessoas abraçam esta profissão por vários motivos. Mas no caso do Pedro é a paixão dele, é a vida dele ser isto que ele sempre disse que ia fazer. É o sonho dele desde miúdo, é a vida dele toda, ele não se imagina a fazer outra coisa senão isto. E para mim é uma profissão, para ele é muito mais do que isso. Música Numa viagem de 4 mil quilómetros, duas horas de atraso não têm à partida grande expressão. Mas para quem tem de cumprir prazos e contornar eventuais imprevistos, todos os minutos contam. Mora, traz-me comida. E tudo tem de estar devidamente organizado na cabine e no reboque do caminhão, onde Cristiana e Pedro vão passar as próximas 3 semanas. O destino é a Dinamarca, numa rota tão familiar que permite antever as paragens forçadas ao longo do percurso. Vou estar consigo, vamos ser mandado parar, no mínimo 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. Onde já agora? Espanha e duas vezes em França. Boa viagem. Obrigado. Na primeira etapa da viagem, Pedro e Cristiana rumam ao sul de Espanha. Vão carregar tomate, fruto que não medra nas terras geladas do norte da Europa. É tempo de pôr a conversa em dia, nas 10 horas de viagem até ao destino. Estás-te a casa ou não? Estou aí. Vamos para as caldas? Vamos lá para o nosso relax. Estás a ver? Sem ninguém chutar à cabeça da gente. Ainda não me convences. Mas, por lá, estás a uma hora de lá de casa? É, pá, está bem, independentemente de estar a uma hora ou não. É assim, eu não digo que não queira comprar uma casa, mas se eu puder ficar perto da minha família, eu fico. Cristiana sabe quão importante é a retaguarda familiar. E, nesta altura, não lhe apetece pensar muito na casa e na família que deixou para trás. As primeiras horas de viagem são sempre difíceis. Até chegar à fronteira, nós vamos sempre a tentar pensar noutras coisas, porque não é propriamente muito fácil. Depois há uma espécie de um clique, não é? É, quando se passa à fronteira, a gente pensa assim, olha, já está, já está, já estamos longe. Agora é olhar para a frente e fazer com que o tempo passe o mais depressa possível, que é para chegar à altura de voltarmos para casa novamente. Silva! Ô Silva, queres o Promessas? Estás por aí na Copa e escutas por cá a Night Star? Não me parece. Já está. Promessas é o nome de guerra de Arménio Silva. As alcunhas são comuns entre os motoristas de longo curso. Pedro é conhecido por Kamikaze, Cristiana é Night Star. Normalmente, e depois vocês vão ver, quem conduz sempre de noite sou eu. Sempre. Então ficou a Night Star. Quem é que deu o nome já agora? Foi o Pedro. No rádio, Cristiana continua a tentar. Ô Silva! Mas é Pedro quem, após muita insistência, chega à fala com o Promessas. Ah, Romain Fran, Kamikaze. Já te vi, Inga, já te vi, visitam fundo. Dada a proximidade, os dois motoristas combinam uma paragem na última estação de serviço, antes de entrarem em território espanhol. Eu estou mal para a arte, como é que é a nossa vida? Olha, como é que me vejo? Andar à noite. Os quatro motoristas vão seguir rotas diferentes, mas talvez se voltem a cruzar nas próximas três semanas. Tenho lá em Vicar, tenho Pupi e tenho Zaneta. Tudo que eu acho daquela vez. Zaneta é aqui, lá em entrada, é a F6. Depois que estás, acho que tens alguma coisa. Vamos ver café, pão? Já, vamos embora. Vamos tomar um cafezinho, temos humor. Estão a atrasar também. Vamos embora. Isto, não se não... É sim, ainda dorme certo, agora vocês... Fiquem-te a tarde. Motor diferencial, caixa de velocidades, injetores, luzes, pastilhas de travão. A dois dias do início de mais uma longa viagem, tudo é passado a ponto fino. Isto é uma mágica. É, uma máquina infernal. Motor de oito cilindros em V, 16 mil centímetros cúbicos, 500 cavalos. Em menos de três anos, a máquina infernal percorreu 400 mil quilómetros. É o equivalente a dez voltas ao mundo pela linha do Equador. Este cara é um cargo de duração de 10 anos, 15 anos, à vontade. E 10 anos, 15 anos, normalmente estaremos a falar de quantos quilómetros, em média? Isto estamos a calcular por ano anuais, entre 200 a 300 mil por ano anuais. Anuais? Anuais, anuais. Desde 10? Desde 10. É o que eu estou acabando. 3 milhões? A ICAR deste modelo dá uns 2 milhões de quilómetros. É muita volta ao mundo, não é? É muita volta, sem dúvida nenhuma. De tanto rodar, Pedro topa com facilidade os pequenos ruídos e anomalias de um colosso, que com carga máxima chega às 40 toneladas. Na última viagem, detectou uma fuga de ar no reboque. Por exemplo, eu chego a mais 10 quilos de ar, não é? A partir dos 10 quilos, começa a fazer aquele... Não chego, nunca chego aos 11 e aos 12. Só e mesmo em andamento, é que chego aos 12 quilos. Se o problema existe, em princípio, está registado na caixa negra do caminhão. Nós, neste momento, nestes carros, conseguimos tirar um diagnóstico dos quilómetros, dos carros, das horas que teve trabalho, das horas que teve parado e a trabalharem, a velocidade, que o carro andou, de anda, rotações, podemos fazer esse diagnóstico todo. Não confundir a caixa negra com o tacógrafo, pequeno dispositivo colocado no conta quilómetros e no relógio do caminhão, que registra nestes discos de papel a velocidade e o tempo de condução. Apesar das multas serem pesadas, não faltam casos de adulteração dos tacógrafos. Quanto mais se andar, mais se ganha, entre aspas, não é? Então, tem-se de fazer a batota ao tacógrafo, que é para uma pessoa poder ganhar a vida, não é? No nosso caso, não, porque nós ganhamos ornado fixo. No nosso caso, não, porque se ganhamos 5 mil ou 10 mil ou 30 mil... Ganho o meu ornado, mas há aqueles que ganham conforme a infusão do quilómetro. Que é ilegal. Que é ilegal, não é? Pagar ao quilómetro é ilegal. Para evitar a batota, a União Europeia estabeleceu que até junho, todas as empresas de transporte de mercadorias têm de instalar tacógrafos digitais que permitem processar toda a informação. Com os meios tecnológicos existentes, circular de caminhão-tir pelas estradas da Europa é uma atividade cada vez mais vigiada. Vais lá mais carregas, sobes Barcelona, vais dentro de Toulouse, Paris. Fica mais barato em portagens do que ir lá para o lado de Lyon. Depois vão lá para a Dinamarca, metem a gasolina lá no sentido do costume, descarregam, lavam e aguardam lá novas ordens. Ok. Está bom assim? XPTO. Ou queres com mais molho? Paulo Marques e Eva Lane, marido e mulher, têm 6 caminhões a circular em permanência pelas estradas europeias. Trabalham em regime de exclusividade com uma empresa de distribuição dinamarquesa. A partir do escritório das Caldas da Rainha, controlam pela internet e por GPS todos os movimentos da frota. Podemos ir ao sistema, vamos ver onde é que eles estão, a que hora é que pararam, depois já dá para a gente fazer cálculos, a que hora é que depois podem arrancar outra vez para seguir de viagem. Daí informar os nossos clientes lá em cima da Dinamarca, ou no outro lado qualquer, a dizer, olha, estão lá às 6 horas, e é assim mais fácil. Depois também tem o sistema de comunicação. A planificação da viagem é essencial. Os prazos de recepção e entrega de mercadoria são muito apertados. Um furo, uma avaria, um corte de estrada mais demorado podem pôr em causa toda a operação. Terça-feira, dia 9, ao meio-dia tem que estar a descarregados. Ou antes do meio-dia. E tudo isso tem de ser feito dentro de normas de segurança e de limites de velocidade, não é? Não pode passar dos 90 horas e tem que fazer as 9 horas de descanso. E da vossa parte, que estou aqui, nunca há aquela tentação de dizer aos vossos motoristas andem ligeiramente mais depressa ou descansem um bocadinho menos? Não, não. Ser apanhado em excesso de velocidade ou ultrapassar um minuto que seja o tempo máximo de condução pode ditar a perda de parte substancial da margem de lucro da empresa. Tomemos o exemplo de uma viagem de ida e volta à Dinamarca. Para perceber os montantes envolvidos no transporte internacional de carga. Há volta de uns... Vamos dizer, 3.800 até os 4.000 euros. De despesa, com tudo incluído, mais ou menos. Estamos a falar de ordenados, combustível, alimentação, seguros. Sim, mais ou menos uns... É capaz de uns 4.000 e picos só. Agora é assim, vocês vão chegar, descarregam na terça-feira até o meio-dia em Padre Borgo e quando chegarem lá, fecham um mapa de viagem lá. Agora tem que se fechar lá. Recomendações feitas, documentação entregue, está a tudo a postos para o início da viagem. Como veremos, Eva Lane vai ser uma presença constante ao longo dos 4.000 quilómetros que nos separam da Dinamarca. Pedro e Cristiana dormiram à porta da Vica-a-Sol, onde vão carregar parte substancial da mercadoria. Nos armazéns está tudo a postos, mas como ainda não cumpriu as nove horas de descanso obrigatório, o casal de motoristas portugueses vai ter de aguardar. Eu estou a fazer o descanso, entende? Quanto tempo tem a fazer o descanso? Ora, eu posso a las 12 e meia. A las 12 e meia de la tarde? Sim. O movimento das empilhadoras é constante. Destes armazéns saem todos os dias cerca de 500 toneladas de pepinos, molões, tomates, pimentos, berinjelas, tudo o que é possível produzir nas estufas que pintam de cinzento a paisagem da região de Almeria. 85% fora de Espanha. 80% fora de Espanha? Para onde? Por exemplo, isso é Suecia, Noruega, Inglaterra, Alemanha, muito, Holanda, França, Portugal. Parte do transporte é assegurado por motoristas portugueses que, à semelhança da empresa Evalain, operam nos mercados do norte da Europa. Se trabalha bem com eles. Os compreendem, eles te entendem e se trabalha bem com eles. Com a carga praticamente completa, Pedro aciona o sistema de refrigeração, enquanto Cristiana informa os patrões em Portugal do andamento dos trabalhos. As próximas paletes que carregarmos não podem ser muito altas porque senão não passam de baixo, estamos todo frio. Agora estão a sair daqui, vamos já ali ao restaurante, temos 3,40 minutos de margem, vamos comer qualquer coisa e depois seguimos logo. Temos 140 quilómetros. Faltam apenas duas paletes para completar a carga. Ao sábado, os armazéns fecham às 8 da noite. Pedro e Cristiana têm duas horas para chegar ao destino. Há as 10 para as 8, primeiro contratempo da viagem. As luzes do armazén estão apagadas e os portões encerrados. O homem disse que carregava até às 8, chegamos aqui antes das 8, não está cá ninguém. Agora vamos ligar lá para cima, para a Dinamarca. Se eles não quiserem carregar, vamos ver o que é que eles querem fazer. Possivelmente vai assim, sem as paletes. Isto acontece com muita frequência? Um bocadinho. É? Um bocadinho. É sábado, é... Se este é o sábado é um bocado complicado, porque eles querem se é pôr a mexer para casa, não é? Sem perder tempo, Cristiana liga para Portugal, para a empresa. Então e agora, o que é que fazemos? Pronto, então depois liga para mim a dizer o que é que se vai passar, se ficamos aqui, ou se vamos embora, ou como é que é. Está bem? Ok, vá até já então. As instruções são para esperar, enquanto Eva Leina, a patroa, tenta chegar à fala com os responsáveis do armazém. Uma hora depois, abrem-se finalmente os portões. Afinal, sempre vai ser possível computar a carga. Mas com tudo isto, Pedro e Cristiana perderam quase uma hora e meia e ganharam outra dor de cabeça. Estão com excesso de carga. Não é muito. Então... São 300 quilos. Estão com 300 quilos, mas... 300 quilos já dá... É, não sei ao certo quanto é que dá. Eu acho que... Deve ser para cima de 750 euros, ou até para aí a mil e quinhentos, calhar. Por agora, pouco há a fazer se não esperar que a polícia não lhes saia ao caminho nos 700 quilómetros que os separam do próximo destino. Dentro de quatro horas e meia, trocam de posição. Até lá, Pedro e Cristiana têm de vencer o principal inimigo dos turistas. A mim, o café pessoalmente, a mim não fala nada. A mim, se calhar, faz mais mais sono. Ou pastilhas elásticas. Por exemplo, a Cristiana é pastilhas elásticas. E que há jus. Mas... É ideias. Pronto, a mim, quando me dá o sono mesmo, é parar e ir a dormir. Porque truques... Eu acho que não há truques. Vocês vão lá amanhã, quem é? Lá para as 10 da manhã. Pois, tenho que ir arrumar as coisas todas. As coisas todas são as roupas, os mantimentos, tudo o que é necessário a quem vai estar fora durante três semanas. Nas ausências do casal, é a Maria de Jesus quem fica na retaguarda. Se não fosse a minha mãe, não podia fazer o que faço. Eu digo-lhe, a mãe vai-me ao banco, a mãe vai-me a casa, vem-me lá com o correio, vai-me ao banco a entregar isto, vai ao banco buscar aquilo, paga-me as contas. Ela, como tem o carro, tem mais mobilidade que a minha sogra, mas... Se não fosse ela, não podia. Mas chega aqui, não tenho a casa suja, não tenho nada, porque a minha mãe, dois dias, antes de eu chegar, vem cá... Fazer a questão de ir a fazer a limpeza perto da... Agora chegou no domingo, vim cá fazer a limpeza no sábado. Mimos de mãe muito apreciados por quem num ano passa mais de nove meses fora de casa. Estar em casa, dormir na minha cama, de fazer o meu comer, estar na minha sala a ver televisão, porque nós estamos o mês inteiro e não vemos televisão. Vemos filmes no computador. As notícias da bola. As notícias da bola, é a minha mãe que dá as notícias da bola. Até eu, como é que ficou o Porto, como é que eu digo isso? Aquilo é Porto, ela é Benfica. E então, mas é assim, para mim o ar é em casa. Maria de Jesus já se habituou à nova carreira profissional da filha, mas quando Cristiana e Eugênio vão de viagem, não passam dia sem lhes telefonar. Com receio dos assaltos e dos acidentes, confessa que nunca mais dormiu da mesma forma. Se tiver que acontecer, acontece a mesma, nem que seja aqui dentro de casa. Mas por lá, é diferente. Uma pessoa está sempre com o coração nas mãos e... Mas pronto, foi a vida que ela abraçou e a vida que ela... Tem que escolher. Uma escolha ditada pela separação. Com o namorado permanentemente em viagem, em 2007, Cristiana decidiu tirar a carta de pesados. Largou o emprego num restaurante de Torres Novas e foi ter com um companheiro à Galiza. Maria de Jesus lembra-se bem desse dia. Era umas quatro horas. Aparece-me lá ao pé de mim no café. Era de sacos, assim. Era a mochila, às costas, uma para trás. Outra para a frente. Mete-se no comboio. No outro dia, eram dez da manhã, lhe garmela. Olha, é só para lhe dizer que a sua filha... Eu estou bué, bué, orgulhoso com a sua filha. Então porquê? Porque ela mal nos chegou aqui, já pegou no caminhão, já fez 300 quilómetros, ela sozinha a conduzir. A partir dessa altura, Pedro e Cristiana nunca mais deixaram de viajar juntos no caminhão. Nem mesmo no dia do casamento, em setembro do ano passado. O padrinho pobre é o mais novo dos irmãos Simões. Aos 22 anos, Bruno resolveu seguir as pisadas de Pedro e do pai, que em tempos foi ajudante de motorista numa empresa de Torres Novas. Pronto, se ela ficar grávida ou alguma coisa assim, a ideia é o meu irmão ir para o pé de mim. Porque é assim, também não me estou a ver andar com outra pessoa, sem ser a minha mulher ou o meu irmão, né? Se for, por exemplo, andar com um colega meu, eu acho que ele chega ali a Paris, fica lá na meia da estrada e vai-me embora. Uma preocupação acrescida para Emília Simões, que apesar dos oito anos que Pedro leva na estrada, vive de coração apertado. Mas não esconde o orgulho que sente no filho mais velho. E agora também na Nora. Aquela é uma mulher de armas, nem todas as mulheres fazem isso. Olha, eu não fazia. Andar lá a conduzir, e então ela tão pequenita, e naquele caminhão tão grande... O tamanho, como veremos a seguir, é o menor dos males de Cristiana. Para não variar, o descanso foi curto. Por muito escuras que sejam as cortinas, entra sempre alguma luz, e o ruído do sistema de refrigeração é constante. Como uma vez em que o tempo é. Lá, João Quera, na fronteira de Espanha com a França, é ponto de paragem obrigatória para milhares de caminhões. Há dois dias em viagem, Pedro e Cristiana já se opensam num bom banho quente. Os balneários são do outro lado da estrada. Aqui, os clientes são maioritariamente camionistas, homens sobretudo, o que talvez explique que os chuveiros das senhoras estejam fora de serviço. Cristiana vai ter de esperar que o marido faça a higiene pessoal para poder entrar à sua capa. Não é a primeira vez que Cristiana se vê confrontada com a falta de condições de atendimento nas áreas de serviço, sobretudo nos países do Sul, pouco preparados para acolher mulheres motoristas. Não estão de todo. De todo. Porque é uma atividade nova para vocês. Não, porque... Eu acho que as pessoas pensam que os caminhões foram só feitos para os homens. Só porque neste momento, há muitas mulheres motoristas, né? E há umas que não são só de homens. E assim, há muitos países que acham que as mulheres não foram feitas para os caminhões. Prestes a iniciar uma nova viagem, Cristiana tirou amanhã para a compra dos mantimentos. A mãe veio dar-me ajuda. Os produtos frescos são o principal problema. Ah, quero umas salsichas frescas. Seis. O acondicionamento dos alimentos obedece a uma enorme disciplina. A cabina do caminhão é simultaneamente local de trabalho, dispensa e quarto de dormir. O espaço é de tal modo reduzido que ao fim de alguns dias quase se torna claustrofóbico. Isso passaram muito tempo, as três semanas, três semanas e meia, gente, ao fim das três semanas já andámos assim meio embirrados um com o outro. Porque é assim, estamos a precisar de mudar de ambiente. Sair dentro do caminhão, sair daquele ambiente, vir ver a família, estar com as pessoas, vir pedir falar para as pessoas em português, vir ler o jornal, beber um café. São pequenas coisas que as pessoas não têm ideia do valor que têm para nós. Vai grande azáfama na estação de serviço de Assevie, no norte de França. Os termómetros marcam dois graus, mas apesar do frio, Pedro e Cristiana decidiram fazer o almoço. Se tiver a chover, ou muito vento, ou novar, não dá tempo de ir ao restaurante. Mas tentam sempre fazer as vossas refeições? Sim, tentamos. Pelo menos uma por dia, não? Pelo menos uma por dia, tentamos, porque valendo nos ficar mais barato a nós, é a nossa comida, não é? Não temos que nos sujeitar àquilo que há no restaurante. A emenda de hoje é entremeada com arroz de tomate. Pedro dá uma mãozinha, mas salta à vista que a culinária não é o seu forte. Amor, isto está a agarrar. Está a agarrar, mexe. Estás aí a fazer festas, ô arroz? O louro, a pimenta, o alho, o azeite, sabores e aromas de Portugal que Pedro e Cristiana não dispensam quando estão longe de casa. Encostar o caminhão e cozinhar é um hábito comum, sobretudo entre os motoristas ibéricos. Franceses nem tanto, holandeses então muito menos, mas portugueses e espanhóis, qualquer hora de almoço, só sejam vendo a prima voltada a ver alguém que está a fazer com isso. E não temos? Aparece ninguém que vem ao cheiro? Aparece. Aparece, ficam a olhar, cheiro e tal. Ah, é bom e tal. Dizem, está bem, vai ter uma hora que seja para mim. Hoje é um grupo de excursionistas franceses que estaciona junto ao caminhão. Parecem intrigados com o estaminé montado em pleno parque de estacionamento, mas do espanto inicial, passam rapidamente à chacota. A barreira linguística, neste caso, acabou por acalmar uma discussão que ameaçava levantar fervura. O grupo de franceses seguiu viagem, o casal de motoristas sentou-se à mesa e saboreou-lhe homens. Agora levo eu até mesmo. Tens apanhar trânsito e tento ele ver. Normal. Depois levas até à nacional. Levas até à fronteira. Depois daí... Eu digo, já consegui lá para cima. Em dois dias, Pedro e Cristiano atravessaram os territórios espanhol e francês. Até Padborg, no sul da Dinamarca, ainda têm pela frente a Bélgica, a Holanda e a Alemanha. São 15 horas de viagem, com a temperatura a baixar para valores negativos e a monotonia de quem rola a 90. Quem conduz automóvel sabe o que é penar na traseira de um pesado de mercadorias durante a ultrapassagem de um caminhão que circula, por exemplo, a 85 quilómetros de horário. São 18 metros de comprimento que têm de transpor outros 18 metros de comprimento até poderem regressar à faixa da direita. Demora o seu tempo, irrita os mais impacientes e contribui para a má imagem que, de regra geral, aparece associada aos camionistas. Pedro odeia a expressão. Não, motorista não, mas camionista chocam. Porque a maior parte das pessoas tem a noção que camionista é três coisas. Fez, portos e maus. E eu não me considero fez, portos e maus. Considero-me uma boa pessoa. Digo eu. A verdade é que o estereótipo persiste e os condutores de longo curso cultivam uma certa imagem de rebeldia patente nos produtos expostos em qualquer estação de serviço europeia. Hermann Bram dirige há cerca de 10 anos esta estação de serviço na fronteira da Bélgica com a Holanda. Inventou um jogo. Atrás do balcão analisa os gestos e tenta adivinhar a nacionalidade da freguesia. Compram, mas compram menos. ponto de passagem em pleno coração da Europa esta área de serviço constitui um barómetro do estado da economia. A crise internacional deixou marcas no negócio. Até esta data o centro atendia cerca de 700 motoristas por dia. Hoje não chegam aos 500 e são sobretudo dos países de leste. Hermann Bram preferia que a União Europeia os deixasse à porta. E também se viu nas palavras de Hermann Bram que a sombra do preconceito continua a pairar sobre a Europa. Deslocar um veículo de 40 toneladas consome quase 35 litros aos 100. Pedro tem a ingrata tarefa de encher os dois depósitos numa operação que demora quase meia hora. Afinal de contas, estamos a falar de 1.200 litros de gás óleo. Vencida pelo cansaço, Cristiana dorme. O breu da noite não permite desfrutar da paisagem holandesa. Na verdade, raras são as vezes em que as viagens de longo curso permitem desfrutar do que quer que seja. Quem conduz um caminhão passa ao lado dos roteiros turísticos e das agendas culturais da Europa. Em contrapartida, conhece lugares tão improváveis como o Pá de Borg, entre a posto rodoviário e ferroviário do sul da Dinamarca. Às sete da manhã de terça-feira, após três dias e meio de viagem, Pedro e Cristiana chegam ao destino. Vira, Marca. Vai! É umas costelas. Isto está muito frio, muito frio, muito frio. Bom dia. Bom dia. Então Cristiana, missão cumprida ou ainda não? Missão cumprida, quase. Falta 10%, quer descarregar o robote. Isto está um bocado complicado aqui. Está a anovar bastante. Vamos a ver se isto não vai ficar intransitável. Ok. Bom descenso, então. Obrigada. Dizem que a Europa cresce a duas velocidades, mas logo mais, quando Pedro e Cristiana iniciarem a viagem de regresso rumo ao sul, hão de juntar-se aos milhares de homens e mulheres que todos os dias fazem a Europa 90. Perdeu a aposta? Perdi. Então, se calhar para a semana, semana a parar, não tenho dúvida. Eles descobriram que a Cic vinha connosco e então ninguém nos mandou parar. Eu acho que a partir daqui os filhos não podem ver isto, coito. Então, porquê? Começa a ser este um amigo sexual. Sexual? Isto é da manhã. Da manhã. Tchau, 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 tchau Obrigado.